Zé Nunes rapaz, eu estava pensando, estou indo na cabaceira agora Zé Nunes, eu estava pensando em lhe convidar para nós ir pegar aquele garrotinho preto que ele está com a orelha machucada. Ah, eu não acredito que tu vem com uma conversa relaxada dessa para mim logo, meio dia e pronto merda. Tu não tem regoa na cara não merda, tu me chamava para pegar um garrote. Acho que eu ando para o meu tempo para sair daqui para a cabaceira, para pegar um garrote rapaz. Eu conheço qual é, um garrote. Rapaz, é que eu tive uma retina na semana lá e nós dois pelejando, não pegamos. Se eu fosse mais ligeiro de uma carreirinha de Taya Smith, eu fosse mais fácil pegar rapaz. Acho que está vindo da minha cara merda, eu não sou palhaço não. Você sabe que eu sou acostumado a pegar todos bravos no mato que eu vejo na fazenda. Na fazenda aí há três anos atrás, eu chegava lá e o cara me perguntava, eu vou querer, seu Zé Nunes, eu vou querer amanhã vinte toros dos que eu tenho mais bravos no mato. Vou querer eles amanhã até a hora. Eu chegava à noite, quando era de manhã, dez horas, os toros estavam amarrados. E eu digo, vai pegar os toros, eles só me dava o dinheiro para ficar em bolsa, eu saia com o dinheiro de bolsa. Estava lá os toros lá, já tinha o trabalho, eu ainda trazia o toro ainda de um por um para entregar ele. Eu não sabia... Eu não sabia... Você não sabia, mas está sabendo rapaz. Como é que um bezerro daquele, um garrotinho aí daquele que eu puxa ele para a orelha, eu já esqueci vindo de besta para eu ir ser besta para ir daqui para a cabaceira. Não é naquele limpo lá? É lá naquela capoeira dos tamboril. Se fosse mesmo no mato fechado, meu lado, eu ainda faria nem questão de ir. Eu ainda faria esse favor para tudo que tu não pega nem cabrito, rapaz. Rapaz, tu não fica me chamando para pegar um carrotezinho aí daquele. Mas está bom, também não precisa brigar não, eu vou só. Precisa, meu lado, que você fica farrendo de besta, que eu não sou besta não, rapaz. Você, meu lado, não está sabado. Para que é que você... Ei, meu tempo aqui... E o que é que tu está farrendo aí tão importante? Eu estou farrendo essa coluna aqui, meu lado. Vem me farrer de besta, cara. Se fosse mesmo todo brabo, menos dez, mas saú, nem ir ainda. Sabe que eu sou otário, meu lado. Está bom, não está mais aqui quem falou. Eu vou lá, esse eu pego o bicho lá. Eu quero roubar nem sua palavra mais aqui, nem torró, meu lado. Está dizendo zangado, rapaz. Eu vou para a cabaceira sozinho tentar o pretinho, pegar o pretinho lá. Pois é, eu não vou não, meu lado. Eu não vou. Qualquer coisa se pesar, se eu sentir outro jeito, eu posso ir empalhar lá para eu pegar esse bicho lá. Eu só pego pela orelha dele e lhe entrego. Aí você se vira. Tá bom, até logo. Mas não pode falar de besta não, meu lado. Tchau. Tchau, Zenão. Olá, meus amigos. De volta aqui na cabaceira, tentando pegar aquele garrote que está com a orelha machucada. Já vi ele ali na frente. Agora eu vou tentar pegar ele. Eu já estou sozinho gritando, quis ir mais eu. Aí hoje, por certo, mais difícil de pegar o garrote, mas... Vou tentar aí ver se eu consigo, né? Tem um gado aqui pastando aqui na cabaceira. O pastar ainda é muito pequenininho, mas... Ele fica aí lamendo alguma coisa, né? A alimentação mais forte dele é a rama. Mais tarde eles... Hoje o tempo está bonito, pessoal. Assim, um pouco quente, né? Dublado. Quem sabe chuva boa hoje, né? Aí tem um gado maiando aqui, deitado. Outros comendo, né? E o garrote está lá na frente lá. A laranjinha e família, né? E eu vou tentar pegar. Se eu pegar, eu mostro para vocês aí. Eu estou sozinho, não tem como mostrar pegando o bicho, né? Mas é isso aqui. A gente vai... Mostrar um pouco do gado. Aí o gado aí, deitado aí, ó. Depois de ter moído um pouco aí, né? Uma maioria desse gado come mais à noite. Tem mais gado aqui debaixo do tamboril, ó. Aí o tamboril aqui é muito grande. Isso é uma sombra especial para o gado. Aqui meio-dia eles ficam aqui curtindo essa sombra. E... Um verdão aqui debaixo. Mais esse mato... Mata-pasta, né? Que o gado só come ele quando está seco. Tem mais gado lá na frente. E acompanhe no vídeo aí. Legal hoje. Segunda-feira 22, né? 22 de... De janeiro de 2024. Estamos aí na segunda-feira de tempo nublado. Pode ser que hoje chova, né? Hoje é... Agora é... 11 horas da manhã. Antes para meio-dia, né? Quem sabe uma chuvinha hoje, né? E o gado não está ruim aqui na cabaceira. Está muito bom, né? A pastagem não dá muito para encher a barrilha. Mas ele inteira na rama, né? Tem a rama... A partir das três da tarde eles pegam os pés de serra aí. E se alimenta com muita rama que está bem fechada a rama. Valeu? Olha aí, meus amigos. Como vocês podem ver, né? O Zé Nunes não quis vir mais eu, mas... O Garrote está aí na capoeira. Eu vou lutar para ele só pegar ele sozinho. O Zé Nunes não quis me... É... O dia atrás dele aí devagarzinho. Porque ele é assim com o carisco. Essa vaquinha pastando aí, a pastagem está pequena. Esse daqui já estão... Estão assim malhando, deitado, né? Que agora é... Agora é aí... É meio-dia, né? Mesmo só muito quente, mas está um pouco abafado. Estamos ali... Estão andando... Estão aí comendo alguma coisa, né? O Zé Nunes foi quem perdeu. Ali é o Morro da Galenchoca. Passando por ali assim, ó. A costa ali. Morro redondo. O gado deitado debaixo desse pé de caju. Aqui é onde morava a dona Cícera e Cota antigamente, né? Depois ela mudou lá para cima. Ele está lá para baixo colar o Garrote. Ela não gosta muito de lá, não. Põe no vídeo que eu vou tentar pegar o Garrote. Então veja aí, pessoal. Peguei esse Garrote. No dia que eu vi Marretinha, não deu certo. Eu pegar hoje aqui nessa capoeira. Eu tenho muito gado e... Hoje deu certo pegar ele. Ele deu sorte. Ele teve uma machucada aqui no pé do Chifre. Eu vou mostrar, ó. Que... Saiu o sangue. Naquele dia que eu vi tinha sangue. E... Ele deu tanta sorte que... O machucado foi aqui atrás do Chifre. Mostrando aí, ó. O machucado foi aí. Ele cortou aí atrás do Chifre. Mas não deu de cheiro, sabe? Aí, ó. Vem aqui atrás. Aí agora eu peguei ele só para dar uma olhada. Mas vou botar um pouquinho de mata-bixeira aí. Para que... Bicho não tem, né? Mas a gente vai botar essa precaução. E... E hoje não deu muito trabalho. Quer dizer... Deu, mas não deu tanto, né? Hoje eu estou sozinho. Não deu para gravar. Pegando ele, né? Então eu vou... Pegar ali o mata-bixeira e botar um pouco nele aí. Vai. Vai pelo pescoço para não machucar perto do Chifre, né? Vai pegar o mata-bixeira e botar aí um pouquinho nele aqui. É para... É... Tinha alguma lenda de mosca aí matar, né? E a capoeira hoje está bonita assim, ó. Tem bastante gado hoje na capoeira. Agora é... De umas onze horas da manhã. Essa hora o gado gosta de estar na capoeira, né? Eles ficam por aqui até mais tarde. Quando é de três horas, em diante, duas horas, eles começam a sair. Gosto tanto do gado estar ali. Graças a Deus. Tudo bem. Só um pouco de chute, né? Porque... Não choveu mais, mas... Se Deus quiser, nesse dia pode chover aí. E... Continuar bom. Aqui já está bom, né? Tem água na capoeira aqui e também tem essa... Tem a rama, né? Aqui eles estão pastando essa... Essa babuxa, mas é muito fraquinha aqui. Fica só em terra tendo um tempo aqui. Não dá quase para nada, né? Esse tanto do gado está ali, a laranjinha e família. Ligar assim laranjinha e família, porque a laranjinha é a mãe de todos aí, né? Só a pretinha ali e as pretinhas aqui que eu estou com ele, que é filho da pretinha que está lá em casa. Os outros ali é... Filho e neto ali da laranjinha. Mas é isso. E ponto, levar ele lá para a ajuda dos outros, né? É isso. A gente nunca pode desistir, né? É que ele é assim meio brabo, não deixa a gente pegar ele, mas... A gente vai para um lado, vai para o outro e na hora dá certo, né? Também sou até bom no laço. Na hora que der uma chance eu estou laçando, né? Lacei ele aí. Pô, de várias tentativas arrudeando ele. É porque estou sozinho. Você sabe que o bicho não mata ele. Mesmo sendo manso, ele... Ele não deixou de encostar muito. Mas... Deu certo aí. E aí ele se matou a bicheira, mas não tinha nem... Nenhuma lavra, não. Mas teve um machucado ali no chifre. Ele chifrou, esfregou o chifre em alguma coisa e... E machucou, né? É isso. Está aí o bicho aí na capoeira. Está tremendo que eu estou sem estabilizador, mas... Dá para ver. Desse lado também tem outros gados aí. Tem bastante gado hoje na capoeira, ó. Ali no pé de tamboril, tem muito gado, ó. Desse lado também tem um gado pastando. Viu? Viu? E é isso. Aqui na cabaceira está até bom para o gado. O gado fica solto à vontade, né? Com uma babujazinha, mas mais tarde para um bom ramo. Eles gostam de comer a rama só de tardezinha. Para a noite, né? Então é isso, meus amigos. Como vocês viram aí, tem bastante gado na capoeira aqui. Já se usado, deu certo é pegar ali um garrote. Já deu remédio nele, na cabeça dele. Machucado na realidade não foi na orelha. Foi bem assim no troco do chifre. Ele disse que está esfregando a cabeça em alguma coisa e machucou, né? Mas ele deu sorte. Não deu nem assim uma bicheira, né? Já está meio sarado. Botei um pouco para matar a bicheira só para prevenir. E o gado nessa hora está pastando aqui nas capoeiras aqui da cabaceira. Pastais muito pequenininhos, né? Não torcei que chove logo para que ela não morra, né? Já está ficando um pouco amarelada. Aqui dá para perceber que a pastagem está tão pequenininha e amarelada. E mesmo assim, essa vaquinha está lambendo aí, né? Parece que ela acha melhor uma lambidazinha no mato. A gente vai encerrar o vídeo aí, agradecendo a Deus por este dia, né? O que foi com... Que deu certo eu pegar aí o garrote que estava precisando. Na realidade eu precisava pegar ele para ver como é que estava. Dei mais sorte hoje que eu estava sozinho mesmo. No dia que eu vim com a retina não deu certo. Porque eu estava em outra capoeira. Essa aqui por ser mais aberta. A capoeira mais aberta, mais chance de pegar o garrote. Então peço que vocês curtam o vídeo aí. Deixa o like, né? Se possível se inscreva no canal. Se você já está assistindo o vídeo aí. Passa a inscriçãozinha aí. É de grátis. Não paga nada. É só trocar o dedo e inscreva-se e está certo. Quanto mais gente vem no vídeo aqui, mais a gente... Um incentivo para gravar mais vídeos para vocês. Só mostrando um pouco do gado aí nessas horas aqui. Pastando no mato, né? Aqui fica solto à vontade. Que beleza, né? Essa vaquinha aqui com a bezerra. E uma novilhazinha aí. Pastando aqui. Então é isso. Muito obrigado. Que Deus proteja a todos. Saúde e paz. No meio da cabaceira aqui. No meio desses mato. No meio desses povos. No meio dessas árvores. Junto com o gado. Mostrando aí minhas atividades dia a dia, né? Tive que vir aí. Já preciso ver o garrote pegar ele, né? Peguei aí. Graças a Deus está tudo certo. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Alô Zabio, seu Francisco Pinheiro, na Fazenda Maré. Em Milhão, no Ceará. Ele também que é um... Um brinquedo de gado. Vaca de leite, né? Naquela região lá de... Lá em Milhão. É a terra do leite, né? Valeu. Muito obrigado. Um abraço para todos aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.